Eu moro em um país tropical Apesoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza E fevereiro, e fevereiro E tem carnaval E tem o fuzco e o fialão Eu sou fomego, tenho a negra chamada beleza Sabeio e sabeio Posso não ser um grande líder Pois é, valeu meu rei Mas pensa-se muito feliz da vida Pois não devo nada a ninguém Pois é, pois eu tô feliz, muito feliz Com essa galera de Serria Joga a mão pra cima, tira o pé E vai, 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 vai Eu moro em um país tropical Apesoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza E fevereiro, fevereiro E tem carnaval Tem o fuzco e o fialão Eu sou fomego, tenho a negra chamada Tereza Vem, 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 vem Sabeio e sabeio Sou menino de mentalidades medianas Pois é, mas mesmo assim muito feliz da vida Portal Vilas Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou amor Eu sou Vitória Eu sou, eu sou, eu sou Terena Joga a mão pra cima e sai do chão Aê, fio, maravilha Nós gostamos de você Fio, maravilha Nós faz um pra gente ver, Flavinho Fio, maravilha Nós gostamos de você Fio, maravilha Joga a mão pra cima, tira o pé Eu quero ver você pular Joga a mão, tira o pé, bate a palma Todo mundo na cara vê Tem alguém cansado, aê Se embora, se embora Se embora Se embora Sai desse chão, quebra, quebra O sol já foi embora A atitude da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre A atitude da Bahia Nossa paixão é fruta, papai já me chamou Toma de mim e sai, o bicho já pegou Tomar os golinhos não vai resolver Eu quero ver essa galera voltar pra descer E abrir a clareira que ela vai salvar Samba de galope, chica, manaiá Abre a clareira que ela vai salvar Joga a mão pra cima, sai desse chão Simbora 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 Eu quero ouvir o gritar na gê desse povo lindo Vamos simbora Simbora Vamos extravasar essa energia gostosa Sai E dominou geral, sacudiu a praça O pé e a caixa que é massa O pé e a caixa que é massa O pé e a caixa que é massa O pé e 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 a massa E a galera vai lá E tem que ter Boca na rede pra dizer que é novo Tem que ter Pra todo mundo que assim dança, amor Tem que ter Boca palada pra gente Joga pra cima e sai do chão Estravasa E pera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada Estravasa E pera e joga tudo Joga a droga Estravasa E pera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada E pera e joga tudo pro ar Vem, 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 vem E dominou geral Sacudiu a praça O pé e a caixa que é massa Do pé e o pé e o Heim para O pé e 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 tem que ter Boca na rede pra dizer Que é informations E o pé e o pé Pra todo mundo que assim dança Tem que ter Umbra, levada pra gente Joga a boba Estravasa Eu quero ser feliz É de mais nada E pera e joga tudo pro ar Estravaça, me pera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravaça, me pera e joga tudo pro ar Joga pra cima, pra cima, vai, vai, vai Com vindo geral, sacudiu a praça Vem cá que a chica é massa Rock de tibau, pro vídeo e cabaça Eu quero ver você pular na areia bada Olha que tem que ter Vou lá na areia pra dizer que é dor Vem dizer pra todo mundo que esse nosso amor Tem que ter a chica é banana pra gente pular Pular, pular, pular Me pera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravaça, me pera e joga tudo pro ar 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 Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravaça, me pera e joga tudo pro ar Estravaça, me pera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Eu quero ser feliz antes de mais nada Mara, para pra pensar agora Mara, ô mulher maravilhosa Mara, para pra ver Mara, ô mulher maravilhosa Isso é chicabana, meu rei Se não é amor, quero que me diga agora Porque estamos juntos desde a época da escola Até tatuagem eu já fiz Coloquei seu nome para lembrar De todos os momentos que passamos juntos Até tatuagem eu já fiz Coloquei seu nome para lembrar De todos os momentos que passamos juntos Mara, para pra pensar agora Mara, ô mulher maravilhosa Mara, para pra pensar agora Mara, e agora é você quem vai decidir Joga essa mão pra cima, vai E agora é você quem vai decidir Se vai ficar ou vai partir Meu anjo bom, eu quero vir Vê se me dá uma chance pra gente Joga pra cima de nesse pé, vai E agora é você quem vai decidir Se vai ficar ou vai ficar ou vai partir Se vai ficar ou vai partir Se vai ficar ou vai partir Eu anjo bom, eu quero vir Vê se me dá uma chance Vamos a mais seu dia com felicidade, vai Se não é amor, quero que me diga agora Porque estamos juntos desde a época da escola Até tatuagem eu já fiz Coloquei seu nome para lembrar De todos os momentos que passamos juntos Até tatuagem eu já fiz Coloquei seu nome pra lembrar Você colocou a tatuagem no fanderio Vem assim, vem assim Mara, para pra pensar agora Mara, você é ria maravilhosa Mara, para pra pensar agora Mara, para pra pensar agora Mara, joga a mão pra cima, vai E agora é você quem vai decidir Se vai ficar ou vai A galera de Santa Marta Marcando presença, né, velho Eu quero vir Vê se me dá uma chance Joga a mão, joga a mão, joga a mão E agora é você quem vai decidir Se vai ficar ou vai partir Eu anjo bom, eu quero vir Vê se me dá uma chance É pra pular, é pra pular, é pra pular Cadê o grito da galera? Quer ir, mas eu vamo Bebê, rapariga, faz zueira Com a Chica, banda é agora Viva a maquiagem da de Serrinha, Carlinhos, Mardinho Oi, sai desse charme pra pular Oi, Mariana Oi, Mariana, caindo bem A mão ia ser cheia de mulher Fazendo aquele cabaré na calçada Oi, meu viaga Tô nem aí Tô afim de putaria Ver a noite virar de ar E tomar manhã de gelas Vamos amanhecer com felicidade E a mulherada Boca de pé no chão Nos tamando na mão Com cabelo assanhado E eu, em Serrinha Com limbo de uísque na mão A Chica, banda é o avião Eu quero ver você pular Mas quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Bebê, rapariga, faz zueira Em Serrinha, é agora Quer ir, mas eu Bebê, bebê Bebê, rapariga, faz zueira Com a Chica, banda é agora Eu caí no nó Apanhecer Cheio de mulher Fazendo aquele cabaré na calçada O gêmeo está doido pra beijar na boca Ô, meu viaga Tô nem aí Tô afim de putaria Ver a noite virar dia E tomar manhã de cachessa E a mulherada Boca de pé no chão Com o estamango na mão Com o cabelo assanhado E eu, da banda é Muito louco, doidão Concedendo o avião Eu quero ver você pulando Aí, vai Olha quem Bebê, rapariga, faz zueira Pra sair do chão Vai, 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 vai Quer ir, mas eu Quero ir, mas eu Vou morrer Bebê, rapariga, faz zueira A minha não tem hora Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou Bebê, rapariga, faz zueira Pra Danilo é agora Bate na palma 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 E eu bebo Que passarinho, mano E o tubarão Joga essa mão Que é pra quem E eu bebo Água que queime e desce Quente Tem nome de água verde Vem Oh, simbora, bebê Simbora, Tomás Simbora, bebê Enxergar e depois namorar Bora, bebê A blusa é Olha, simbora, simbora, simbora E se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se você quer curar a sua dor É só me acompanhar Se é rindo Simbora, bebê E eu bebo Água que passarinho da terra Que o tubarão não dá Eu bebo Água que queime e desce quente Tem nome de água verde Vem, 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 vem Então simbora, bebê Simbora, Tomás Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, Tomás Simbora Essa é pra quem tá sofrendo de amor E vai Se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se você quer curar a sua dor É só me acompanhar A paquejada de sangue é o lugar Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, Tomás Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, Tomás Simbora, bebê Com a Chica Habana Lá, 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 lá Vem cantar comigo aí! E como pode ser gostar de alguém E recitar o alguém, não sei ser Eu fico desejando nós, gastando o mar Todo sol postal e mais ninguém Eu peço tanto a Deus para esquecer Mas só impedir, me lembro Minha linda flor, Deus jazmim será Meus melhores beijos serão seu Eu sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais Há tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser sim, amado E tudo acontecer Eu sinto absoluto o dom De existir Não há solidão nem pena Dessa doação Milagre do amor Uma extensão É pra cantar você comigo Há tanta E passa o tempo sem você Mas pode sim Mas pode sim Ser sim, amado E tudo acontecer É hora de você dançar comigo E depois de uma paixão Nada como outra pra curar, viu? Depois do grande amor Você tem que colocar outro no lugar Mas é... Vamos sim Vamos sim Se não valorizar Com certeza você vai me perder Pois saiba que eu tinha aviões no forró Mas juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Eu vi algum mais do que a você Porque você esnobou meu sentimento E depois veio com seu lamento Agora eu vi Que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te acertava Você vinha e aprontava Sonho sempre pra ser sofrido calado Vai me perder se não valorizar Eu amo Mas se não valorizar Vai me... Beijão, beijão Pode ter a certeza Eu amo o serrinho Brasil também Mas se não valorizar Vai me perder E pense bem Eu não sou um homem de perdoar Comigo se não deu vai, vai Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Eu não deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Eu me amo mais Solta essa voz e cante aí Vai Você E agora eu vi Que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te acertava Você vinha e aprontava Sonho sempre pra ser sofrido calado Vai me perder se não valorizar Eu amo, eu amo você Mas se não valorizar E pode ter a certeza Eu amo, eu amo Mas se não valorizar Vai me perder Te entreguei meu coração Você me usou Foi tudo uma ilusão pra mim Eu sei que foi assim Sinto muito bem, amor Mas seu tempo acabou Eu quero ouvir a voz do povo Fica a voz do povo A voz de Deus E não valia a pena te amar tanto assim Porque Você vinha e aprontava, meu bem Só eu sei Vai me perder Vai me perder Vai me perder se não valorizar Amo, amo Você Mas se não valorizar Maluquinha, maluquinha, beija, vai Pode ter a certeza Eu amo, eu amo Todos você Mas se não valorizar Vai me perder Vai, Danilo Nesse swing gostoso Como hoje eu estou apaixonado Me encantei por essa vaquejada Mais uma vez Terceiro ano geral Da vaquejada de Serrinha Que a Xicabana tá aqui, viu? Então eu vou fazer mais um sucé Vem Fada Fada querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi E não me levou Lua Baixo do CD Solta-se só meu Moça Pra quem eu canto Ela levou A minha magia Mas ela é Pode salvar que é bom Eu vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no mar Eu vejo a minha fada E sua vara de cordão Tocando o meu coração Uma drogada de amor Que não vai acabar Se está sonhando Eu nunca mais quero acordar Minha estrela ali na meu conto De amor De amor A alga que me diz Que essa paixão Não é irmão Meu sentimento É bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for A minha fada do amor Fada Fada querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi E não me levou Lua Lua de canto Força Pra quem eu canto Ela levou A minha magia Mas ela é A minha alegria Vem, 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 vem Eu vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no mar Eu vejo a minha paz Sua para de condão E uma drogada de amor Que não vai acabar Se está sonhando Eu nunca mais quero acordar Minha estrela linda É bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Eu espero o tempo que for A minha fada do amor Vem, 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 vem Eu me apaixonei Joga a mão pra cima Tira o pé do cheiro E me apaixonei E me apaixonei Quando vi os tecidos olhos brilhando E outra criação olhando Eu não existia Pra você Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Me dei mais uma chance pra dizer O quanto estou é a paixão Vamos jogar a mão pra cima E cantar com a chica Valeu, vai! E na primeira vez que eu te vi O peito, o coração bateu a mim Ao te aproximar Sentindo o corpo um arrepio Na primeira vez que eu te vi Eu tentei falar A voz não saía Na primeira vez que eu te vi Eu tentei falar Vamos cantar e se apaixonar Com a chica, bora, vai, vai! Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando E outra criação olhando Eu não existia Pra você É, velho E me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo Despedindo Chorei sem querer Quando vi os seus lindos olhos brilhando Despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Me ter mais uma chance pra dizer Por quanto estou apaixonado Por você Oh, mulher, você é a linda És a linda da mais linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem O meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Com a chica, bora, ficou mais ou menos assim, ó Menina, fica comigo Que você jamais vai ficar sozinha A gente namora em casa Na vaquejada de serrinha Vamos lá! Oh, mulher, você é a linda Mas linda da mais linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem O meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O teu cheiro me alimenta A mulher querida amada Você é a minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu a te conhecer O que eu sinto por você Minha mão do tempo acaba Quando você me abraça Sorrindo, diz a voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Me fez tímido demais Só faz a paixão crescer Pois mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar dos seus pais Eu te amo demais Não quero nem saber Se eu te estou concordado Contando a se casar E eu vou carrega você Nem que o sacaia é pedaço Só pra te ter meus braços Eu tenho medo de morrer Olha, tu és o encanto De todo o filme romântico Tu és a madrinha da cena Foi a delícia da natureza Que te deu tanta beleza Tanto eslubrante e serena És uma tremenda gata Daquela cama firma De vitóis Mas chora com pena Eu sou paqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Eu te amar constantemente Tudo bem, você me atrai Amor, é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem, amor, me dê a mão Mas você, Danilo Vem, amor, me dê a mão Vem, partiu o céu O Carlinho do rei Vem, Chica, Bona, de certinha Reprocentando a maquejada do Brasil Esse é o melhor do Brasil Tem o gêmeos, Fábio e Fabrício Vem, derco E lerê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê A Bafica é bom isso aqui, né? Quebra-ê, quebra-ê Chica-bana-ê Quebra-ê, quebra-ê Olha a Chica-ê Eu vou arrasar Me desce de Vou me jogar Por essa vida Joga a banda assim, vem, vem Quero te ganhar E posso ir De namorar Me dá banqueira E tem maratina E vetina O lobu no pelô Doutor e Osmar Se embalada no guê Vamos tecola Esse avião Sentindo o fogo do dragão No maior trilho do plano Pode vir, pode chegar Que a Chica chegou pra fazer você feliz Eu faço tudo pra te dar meu grande amor Saco de toda a poeira do porão Porta o Vilas ao vivo Eu perdurei Joga a mão, tira o pé Sai do chão, aê Chica a banda, aê Quebra-ê, quebra-ê Olha a Chica, aê Quebra-ê, quebra-ê Chica a banda, aê Quebra-ê, quebra-ê A Chica chegou A Chica botou A Chica voou A Chica virou A Chica arrasou Por isso eu digo que essa galera é massa E é massa E joga a mão, tira o pé Quebra-ê Quebra-ê, quebra-ê Chica a banda, aê Quebra-ê, quebra-ê Ei, quebra-ê, quebra-ê Tem mapa do ar Chiflete, aê E pede cá Coloculo pelo Doutor Iosmar De igualada morrendo Vamos decolar Desse avião Sentir o fogo Do dragão Do maior trio Vem, 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 vem Faço tudo pra te dar Meu grande amor Sacude toda a poeira Do porão Eu balancei a corda bamba E pendurei Joga a mão, sai do chão Quebra, quebra, quebra-ê Oh, quebra-ê, quebra-ê Eu tô em sério, é o meu rei Oh, quebra-ê, quebra-ê Chica a banda, aê Oh, quebra-ê É mais um sucesso que a Chica a banda faz pra você Tchau, arreste o donal Arreste o donal Tchau Arreste o donal Arreste o donal E eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lunas E dar um beijo de sol Um beijo de chu Eu quero que você me queira em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Eu quero ser o sol e o ar da sua manhã Sem você pra sempre e ser seu amanhã Tchau Arreste o donal Arreste o donal Tchau Tchau Arreste o donal Arreste o donal Vem, 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 vem E eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lunas E dar um beijo de sol Um beijo de chu Eu quero que você me queira em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira um ano e todo Eu quero ser o sol e o ar da sua manhã Eu tô em sério e eu quero ver você pular da eu Tchau Arreste o donal Arreste o donal Tchau Tchau Arreste o donal Arreste o donal Vem, 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 vem Te espero Tá sempre Te quero agora e sempre Vem, vem, vem E eu quero que você me queira sem Eu quero que você me queira sem travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira um ano inteiro Eu quero ser o sol e o ar da sua manhã E você tá sempre Isso é seu amanhã Tchau Arreste o donal Arreste o donal Tchau Arreste o donal Arreste o donal Tchau Tchau Arreste o donal Arreste o donal Quebra, 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 quebra Ai mamãe Veja mesmo Ai, ai, ai Vou lá pro som do porta-mala Lava de agata pra dançar E a Chica tá tocando E o bicho vai pegar A do som do porta-mala Lava de agata pra dançar Chica, a banda tá tocando E o bicho vai pegar Sai da frente mamãe Sai da frente papai E quando a Chica toca Todo mundo vai Vou sair da frente mamãe Sai da frente papai Todo mundo abrindo Eu fiquei sabendo Que a galera ainda Doutor Homens, mulheres e crianças Todo mundo aí Mariana, você tá aí Jorrião Vou lá pro som do porta-mala Lava de agata pra dançar E a Chica tá tocando E o bicho vai pegar O som do porta-mala Lava de agata pra dançar Esse é a Chica, a banda vai Sai da frente mamãe Sai da frente papai Quando a Chica toca Todo mundo vai Da frente mamãe Da frente papai Todo mundo abrindo Abre, abre, abre Olha que eu fiquei sabendo Que a galera ainda Todo mundo gritando É caramba, deixa Olha o sul, engalho sul, engalho sul Depois de um sucesso Vem outro aqui, ó E vem chegando 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 E vem chegando 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 Vai, vai, vai Olha que tá bombando tudo Tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Essa galera tá maluca Alguém já bebeu hoje, ó Olha que tá, que tá Tá bombando tudo Tá bombando tudo Vem assim, vem assim Olha que eu fui em São Paulo No Rio de Janeiro Em Minas, elas Todo o país entende Entendei na Bahia Parei no Ceará Eu fui em Serrinha Passei na Elas Rochadas Todas as tribos No mesmo lugar A cara que tá aí Quando eu começar a chamar Cadê o pitão dessa galera Pitão dos cachaceiros Mais periquete E dos cabra raparigueiros Mas pra cá, pra com essa agonia Eu não quero saber de nada Todo mundo na vaquejada De Serrinha Gritando Chegando, 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 chegando Chegando, chegando E vem chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando E vem chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Triste a iluminação Chegando, chegando Vem assim, vem assim Olha que tá bombando tudo Tá bombando tudo Eu fui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais Tô no país inteiro, cheguei na Bahia, parei no Ceará Tô na vaquejada de Serrinha Verde Agora grita aí quando eu começar a chamar O grito da galera, só de quem já tomou duas hoje Quem já bebeu hoje aí pode gritar O gritão dos cachaceiros, das piriguete E do raparigueiro, tipo acabar com essa agonia Assim ó, nesse swing que a gente vai levando bem gostosinho Tem uma canção que tá fazendo sucesso, a gente não pode deixar de colocar pelo menos o refrão aqui né Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, 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 saci com o seu quadrado Olha só assim no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, mamãe no seu quadrado Subaby mamãe do seu quadrado Durch crochetado, adu, adu Fiatado o cadal do seu quadrado Ado o cadal do seu quadrado Ado o cadal do seu quadrado Ado o cadal do seu quadrado No island Pra dançar créu tem que ter disposição Solta, ajuda o CD, vai Pois a chica, ela não é mole, não Faz você dançar em cinco velocidades Pra dançar créu tem que ter disposição Pra dançar créu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Venha mexendo no swing da chica, na once E créu Cê deixa seu filho em casa, vem pra festa Cê deixa seu filho em casa, vem pra festa Cê deixa seu filho em casa, vem pra festa Cê hora dessa o menino nem dormiu ainda Na fase dois você vai, ó, na dois Cê hoje é dia do beijo e de mexer também Cê na três agora, na três Cê, 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 c Um, dois, um, dois, treme Olha o suíco Agora nas cinco é pra todo mundo tremer Vá tremendo devagarinho com a Chicabana Que você sabe fazer a tremedinha Um, dois, um, dois, treme Continua mexendo Agora me inventaram o negócio de tanta mulher fruta Eu não sei o que é que vai acontecer não É mulher jaca, é mulher melancia É moranguinho É camelão agora, né? Vai! O aviãozinho, o aviãozinho, o dozinho pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar Ninguém pode parar O aviãozinho, o dozinho pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar O aviãozinho, o dozinho pra balançar Balançar, vai no aviãozinho, vai no aviãozinho Vai no aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho 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 Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Beijo, meu bem Perto do swing da Chicabana Perto do swing da Chicabana O aviãozinho, o dozinho pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar É aviãozinho, o dozinho pra balançar Vai no aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Chicabaneiros, Chicabanetes Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Ei! Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Ô, sui Porque aqui na Chicabana, meu bem Vacilou, a fila anda Vamos pular, vamos pular, vamos lá É, sai desse show Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Você te espera na janela de casa Vestindo o seu jogo e agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Gostei desse jogo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já devei ter você da minha vida Você teve uma dor na despedida O que passou, passou, beijo, mãe Tu não volta mais Tirei do seu perfume da memória Botei ponto final da nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Quem tá feliz, joga a mão pra cima Tira o canto e chama E a fila, a dor Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vá-se embora E a fila, a dor Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Agora chora Você já me perdeu Joga a mão Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eu quero ver sua voz de vocês Eu quero ver, eu quero ver Oh, eu sei de espera Não quero mais lágrimas Eu sei desse jogo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já derretei você na minha Sem nenhuma dor Da despedida O que passou, passou Já se perdeu Não volta a mais Não volta a mais Tirei o seu perfume na memória Botei o ponto final na nossa história Eu quero ver quem já beijou na boca hoje aí Joga a mão pra cima Derruba, derruba, derruba E a fila, a dor Eu te falei Não deu valor Quando eu te amei Agora chora Já me perdeu Boa sorte Vá simbora Tchau, 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 tchau E a fila, a dor Eu te falei Eu vou, não vou Quando eu te amei Agora chora Você já me perdeu Chacoalha, chacoalha, chacoalha Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Vamos se apaixonar Uma história muito legal que eu vou contar pra você mais ou menos assim Olha Deixa essa boneca passar, viu, favor Deste surto de vem brincar de amor De amor De amor De amor Ah, meu bem Saiba que ainda existe por aí alguém Que sofre tanto e vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina linda Eu te adoro Menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas viverás o nosso amor Vem, 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 vem Do nosso amor O nosso amor Ah, deixa essa boneca passar, viu, favor Deixa isso tudo em vem brincar de amor De amor Ei, ei De amor De amor De amor Oh, meu bem Saiba que ainda existe por aí alguém Que sofre tanto e vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina linda Eu te adoro Ah, menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas se verás o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Você bem sabe Que eu não lhe prometi Um mar de valsas Nem sempre solvilha Também é dia sem que a chuva cai E se você quiser partir pra viver Por viver sem amor Não tenho curva Eu não lhe prometi Um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero E se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro A seus pés Eu colocaria Mas isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre solvilha Também é dia sem que a chuva cai E lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se era bom Eu só sinto a dor A dor, a dor O que me fez, o que falou Como fingiu, me enganou As dúvidas que provocou Como mentiu, falou de mim A nossa história chega ao fim Só restou a dor Vem chorar Vem chorar Já me acostumei Pela última vez Eu só sinto a dor Mas se é passado Já me acostumei Pela última vez Pesadeira Passou a sensação Eu só sinto a dor Não sei se é enganado É tão ruim Eu sei que vai se arrepender E vai querer votar E vai querer votar pra mim Eu só sinto a dor O seu sonho O seu sonho se desfez de nó Já me acostumei Pela última vez Pesadeira Mas se é passado Já me acostumei Pela última vez Pesadeira Se desfez de nó Já me acostumei Pela última vez Pesadeira E essa diversidade Que faz desse Brasil maravilhoso A música mais bonita do mundo As canções mais lindas do mundo Estão no Brasil E essa é mais uma Que com certeza você conhece E você vai cantar bem forte Bem alto com a Chica Banda Vamos cimar Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi Te convencer Que o amor que eu sinto aqui É real Nem que eu podia acreditar Te vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi Eu descobri Eu descobri Eu descobri Eu descobri que a vida é mal E com você eu vou além Eu não vou ficar mais com ninguém Eu quero ver você Eu descobri que a gente se apaixonou Vem que eu podia acreditar Vem que eu podia acreditar Te vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que eu podia acreditar Eu descobri que a gente se apaixonou E te vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Primeiro a gente se apaixonou Isso não é rap Isso não é samba E essa mania Vem que não anda Isso não é rap Isso não é samba E essa mania Vai, 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 vai Kuduru, 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 Kuduru Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai Kuduru, 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 Kuduru Você vai assim, você vai E isso não é rap Isso não é samba Essa mania vem diluada, isso é reto, isso é samba Essa mania quebra, 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 quebra Coduro, 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 Coduro Você vai assim, você vai assim, você vai assim Coduro, Coduro Você vai assim, você vai assim Vai, vai, vai Coduro, 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 Coduro Você vai assim, você vai assim Coduro, 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 Coduro Olha o swing da Chica, sim Isso é rap, isso é samba E essa mania bem diluada Isso é rap, isso é samba E essa mania bem Kuduro, 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 Kuduro Você vai assim, você vai assim, você vai assim Kuduro, 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 Kuduro Você vai assim, você vai assim, você vai assim Kuduro, 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 Kuduro Você vai assim, você vai assim Coduro, 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 olha o suelo Abraço pro nosso amigo Miranda MS Veículos, né? Pele bronzeada, mulher brasileira, coisa magnina Chamada de avião, corpo de violão, maior, obra fina Em todos os cantos, universo e várias telas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama, levante o dedo e grite Maravilhoso, mas elas dizem, não só à toa Quem é Chica Bandeiro joga a mão pra cima E sai do chão, aê! E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa Pele bronzeada, mulher brasileira, coisa magnina Chamada de avião, corpo de violão, maior, obra fina Em todos os cantos, universo e várias telas brilhar Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama, levante o dedo e grite Maravilhoso, mas elas dizem, não só à toa Você é a arma que mata minha sede Mulher de serra e a mamãe E toda boa, toda boa, toda boa, e ela é toda boa E toda boa, toda boa, e ela é toda boa Toda boa, toda boa, e ela é toda boa Olha o suílio Mexendo, 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 mexendo Vamos relembrar os velhos tempos, mas também tá assim E pra que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça E pra que nasce torto, menina que requebra a mãe Olha, domingo ela não vai Domingo ela não vai, Sérgio Domingo ela não vai Domingo ela quebra, quebra, quebra Segura o tchau Segura o tchau E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Pega lá no meio, mete em cima, mete em baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Pega lá no meio, mete em cima, mete em baixo Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Quebra, quebra, quebra E o Yuri Segura o tchau Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan Segura o tchan, 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 tchan E essa chica mana reventando no pedaço Joga lá no meio, lá de cima, lá de baixo É a chica mana reventando no pedaço Joga, quebra, sebra, quebra, quebra, quebra Segura o tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Assim Eu levei uma carreira Que essa foi pequenininha Eu corri de Mato Grosso Vim parar aqui em Serrinha Um facão de sete arrobas Fora o carro e a Bahia Uma cesta de Vai, 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 vai E setecentas galinhas Olha aqui o trem, ó É por cima da minha Olha aqui o trem, ó Olha aqui o trem, ó Olha aqui o trem, ó Tô melado, tô melado Tô melado, tô melado Diz que eu tô, é de bobeira Olha aqui o bobo e bora Eu tô caindo fora Olha aqui o bobo e bora E pra cá de baixo Eu tô caindo fora Olha aqui o trem, ó Segura a saia, menina Não tem essa saia, leva Eu te peço Vim pra dessa saia Porque no domingo Nós vamos sabar Passamos com a chicabana No meio do samba Você vai mar de água Tô mandando a mão na cama Um remerdeço que eu vou E gererê, gererê, gererê E gererê, gererê, gererê Olha se você gerou Eu também vou gerar Olha se você gerou Eu também vou gerar Olha se você gerou Eu também vou gerar E gererê, gererê Eu também vou gerar Assim vai se você gerar E vai descender Vai descender Vai descender E vai submendo E vai subir E vai descendo E vai descending E vai descendo E vai descendo Descendo, descendo E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo Mais uma da Chicabana que fala mais ou menos assim, ó Aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Bebo pra dormir e acordo pra beber Aí eu bebo, bebo, bebo pra valer Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Bebo pra sim E eu só bebo pra esquecer dessa mulher E faltou a beber pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro, eu me humilho e imploro Ligo chorando e pedindo pra ela voltar E eu só bebo pra esquecer dessa mulher E faltou a beber pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro, eu me humilho e imploro Ligo chorando e pedindo pra ela voltar E dia após dia, desde que ela se for E a minha vida é assim Eu quero a cachaça de serrinha E eu tô bebendo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Olha aqui, cabana, se vai Mas eu só bebo pra esquecer dessa mulher E faltou a beber pra não lembrar Quanto mais bebo eu choro, eu me humilho e imploro Ligo chorando e pedindo pra ela voltar E eu só bebo pra esquecer dessa mulher E boto a beber pra não lembrar Quanto mais bebeixar, meu senhor me lembra Fico chorando e pedindo pra ela voltar E dia após dia, desde que ela se foi Na minha vida é assim Eu quero a cachaça do mundo inteiro Todinha pra mim Eu já tentei parar Aí lembro dela e boto a beber Aí não tem jeito Até encerrar e eu não consigo Aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Olha que aí eu bebo, 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 bebo pra valer Bebo pra dormir, acordo pra beber Eu bebo mesmo e não quero nem saber Olha o swing da Chica, ei Eu vou voar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Joga a mão, joga a mão Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperta e deseja Um amor que cala e com beija Um amor que empolva a montanha Um amor que não tenha capricho Um amor que me jogue no lixo Pode ser um amor em guia Um ponto que me leve pro céu Tá legal, ceguinha, joga a mão pra cima Tira o pé do chão E eu vou voar Atrás desse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor E eu vou voar Atrás desse amor Eu quero esse taioba Eu quero esse amor Eu quero esse amor Um amor que bagunça minha vida Isso porque não é saída Mas que eu quero acalmar o meu coração Não me importa Eu preciso encontrar um amor Tá legal, joga a mão pra cima Sai desse chão Sacode E eu vou voar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Prepara, pô, pra pô E eu vou voar Atrás desse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Acorde a mão pra cima Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor A chica passando não é brincadeira Essa madeira Essa madeira Essa madeira A chica passando não é brincadeira Essa madeira Essa madeira Olha o swing da Chica E você só precisa do empurrão Pra voltar pra realidade A vida dura de verdade, mãe E você só precisa do empurrão Pra voltar pra realidade Quebra tudo, aê! Porque quando você segue do empurrão E agora vai empurrando vai Empurrando vai E agora vai empurrando vai Empurrando, mãe E agora vai empurrando vai E agora vai, burrando, vai, burrando, vai Olha o swing Prepara, prepara, que eu vou mandar correr Olha, prepara, prepara, que a chica tá correndo Joga pra cima e dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha, ê Sai desse chamanque e dá uma carreirinha, dá, dá, dá E dá uma carreirinha, dá, 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 dá E dá uma carreirinha, dá, dá, dá uma carreirinha, ê Beijão E dá uma carreirinha, tá, dá, dá Prepara, prepara, que eu vou mandar correr E prepara, prepara que eu vou mandar correr Vamos fazer isso aqui ferver, um, dois, led e vai Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha Mariana, dá uma carreirinha, dá, dá, dá Dá uma carreirinha, dá, dá, dá Dá uma carreirinha, dá Agora vamos pinotar Agora vamos pinotar E vamos pinotar Vamos pinotar Pra cola comigo, comigo não cola, pra cola comigo tem que ser viola Tem que ser viola, tem que ser viola Tem que ser viola, tem que ser viola Ô, tem que ser, viola Ô, tem que ser, viola Ô, tem que ser, viola Agora vamos, ô, agora vamos pinotar Vamos pinotar Vamos pinotar Vamos pinotar Cola comigo, comigo não cola Pra cola comigo, tem que ser, viola Ô, tem que ser, vem dizer Ô, tem que ser Ô, tem que ser, viola Ô, tem que ser, viola Ô, tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Ô, tá de boa, tá de boa Vamos botar esse cabelo pra voar, vai Ô, tá de boa, tá de boa O seu cabelo boa Tá de boa, tá de boa Ô, tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Ô, tá de boa, tá de boa Seu cabelo boa Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Tá de boa Seu corpo é fruto, proibido Já sabe de todo pecado, inadimido E pra um cara estou perdido como eu É pura perdição É o lago negro, seu olhar É a cartufa de bebê se envenenar As culpas derramar, sair da estrada E morrer do mar É perigoso seu sorriso É um sorriso assim jogoso E impreciso, diria tão misterioso Intercifável, riso de mulher Você se é caça ou caçadora Se é ria não, a tranqüente Você é brigitte, Stephanie de Mônaco Aqui estou, interação de espor Pobre de mim, inventou rimas assim Pra você e um ou outro velho Em cima e você nem deixou me explicar Mas acabou, não corri pra porra nenhuma Agora não, não vou sair E já não quero nem saber Se vai caber ou não me censurar Por que será? E pra você eu deixo apenas O meu olhar 43 Aquele assim veio de nada e se saindo E demora Me levo por você Deco, vou tocar uma aqui pra menina que pediu A menina que pediu ali E a gente não pode deixar de tocar essa canção pra você Nunca vi tantas flores lindas Eu nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas Assim nunca vi É belo e segredo sensual Um tempo gostoso demais O carnaval nunca acaba Se você me vai Quando ela chega O medo se vai Deixa um perfume na pele Que me satisfaz Bela flor Céu azul Teu corpo e meu corpo Todo nu Se aconchegar no meu peito Me matar esse desejo sem fim Me enche de esperança e me dançar Quero esse beijo nem que seja em alto mar O teu ciúme só me faz enlouquecer O astro baratino E vem Vem pra cá Quero esse beijo nem que seja em alto mar Vem Vem me dizer Tô viajando nesse sonho de amor com você Eu nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas Assim nunca vi É belo e segredo sensual Um nego gostoso demais O carnaval nunca acaba Se você me vai Quando ela chega O medo se vai Deixa um perfume na pele Que me satisfaz Bela flor Céu azul Seu corpo e meu corpo Todo nu Se aconchegar no meu peito Vem matar esse desejo Joga pra cima e vem Me enche de esperança e me dançar Quero esse beijo nem que seja em alto mar O teu ciúme só me faz enlouquecer Tô viajando nesse sonho de amor com você Vem Vem pra cá Quero esse beijo nem que seja em alto mar Vem Vem dizer Tô viajando nesse sonho de amor com você Valeu, 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 valeu